Enquanto uma peixaria no quiete coloca olhos falsos em seres velhos e podres, a propaganda eleitoral brasileira coloca olhos falsos em seres velhos e podres. Apodrecidos por dentro, eles vivem rodeados por moscas varejeiras e denúncias do Ministério Público. A última foi contra o legume transgênico venenoso preferido dos paulistas. Não vai faltar água em São Paulo. O Ministério Público acusa o candidato de ter recebido 7,8 milhões de caixa 2 da Odebrecht. Valor que daria pra manter o Museu Nacional por 15 anos e o Congresso Nacional por 7 horas. Alckmin prometeu que não dará nenhum ministério pra investigados por corrupção. Ou que já exclui boa parte do seu partido. É, ele vai ter que reduzir bastante o número de ministérios. Além de cortar o próprio cargo de presidente. Ou privatizar logo. Ao desenrolar as raízes do trono de São Paulo pela primeira vez na década, Alckmin decidiu viver perigosamente. Ele perdeu o foro privilegiado e pôde ser investigado. Pra você que não sabe, foro privilegiado aquela coisa que manda os processos direto pro Gilmar Mendes. Pra evitar que os políticos sejam presos. É, já a candidata Gabriela Camargo queria vender 16 botas de grife pra bancar sua campanha. Mas ela só conseguiu vender uma botinha Louis Vuitton de 250 dólar antes de ser barrada. Mas por quê? O produto não era tão... novo? A candidata disse que não sabia que investir numa campanha era tão caro. Diferente do que investir em 16 botas de Louis Vuitton. Que já vale mais a pena, né? É, cada político usa a caixa que tem. Uns caixa de sapato. Uns caixa dois. Alguns a caixa econômica federal. E outros se preocupam com a caixa preta dos aviões. Ou helicópteros. Que caem acidentalmente perto de eleições. Ou de julgamentos da STF. E outros se preocupam com a caixa preta dos aviões.